O trabalho que está ensinado é muito grande. Isso é muito grande. É uma escrita com o nosso irmão. Falando mais alto fica mais fácil. Esquisa que ela está dando muito pra mim. Não, olha gente, nós podemos estar iniciando uma revolução. É muita vaidade, nossa, eu acredito que no mundo inteiro, esse assunto esteja sendo discutido. Porque é muito recente o YouTube. A internet, ela de 4, 3, 4 anos de pra cá, graças a Google, graças a algumas empresas americanas, até vamos falar assim, que indianos também, perceberam que eles podem ganhar dinheiro, paralelamente, machandais, coisa assim, que é o próprio blog, o autor pode autorizar ou não o uso do merchandising. do YouTube, não é? Então, cara, se é um assunto que dá muita mídia, eu sei tocar muito bem violando, inventei umas músicas, ele vai para o YouTube, pá, 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 de repente aquilo explode, e pode sair daí até bem vivido. A questão do uso do YouTube e da internet vai depender de vocês, da criatividade. Então, esse mundo é novo. Como ele é novo, e no Brasil a internet ainda é precária, cara, ela é inibida, mas a Coppel tem o projeto Banda Estralar, o Paraná tem o Bélgico, esse projeto. É fantástico esse projeto. É fazer as infovias. Então, dentro de dois, três anos, o Paraná poderá explodir por conta de vista de internet. Você acha que eu estava no Brasil? No Brasil. Banda Lá, de todas as escadas. E a Coppel? A Fibra Óptica já existe. Aqui em Curitiba, a malha de Fibra Óptica é gigantesca, na Coppel. A questão é usar isso de forma inteligente. Esse é o desafio. Então, quando eu vou perguntar para a nossa comunidade, que você tem uma que nem sabe se é uma que normalmente eu ajude o capítulo no meio do blog dele. Assim, assim, em dia que você não consegue acessar o blog dele, que eu estou no ar, não vai ser, não vai ficar. E ele está vendido com o quê? Provicidade. Vocês vejam, a comunidade, tem uma proposta, tem uma ideia. Faça, crie um blog específico sobre isso. por que a comunidade nossa? O que é psicomocicidade? O que é psicomocicidade? Quem são os nossos professores? o que é o nosso propósito? Não fiquem esperando os outros criarem oportunidades. Faça, vocês, vocês têm aqui acesso a, sem restrições, a internet? querem fazer o primeiro blog? Dá pra fazer, vai fazer. Depois pode escolher. Vamos lá. Vamos lá. Depois, depois, eu acho que seria legal e interessante.